Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Aqui é o nosso querido, aquecendo o coração. Aquecendo o coração é você começar a se preparar de forma gostosa para a aula da Escola Bíblica Dominical que está por vir. Nós tivemos até agora seis grandes lições e na última lição nós aprendemos que evangelismo ele começa em Jerusalém, mas também ele se expande por todo o mundo, todo o mundo. E aí, na próxima lição, a sétima lição, que é para o próximo domingo, inclusive domingo é o último dia deste mês, dia 30, na próxima lição nós teremos a oportunidade de ver quão fantástica foi a estratégia do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Ele pegou a igreja e simplesmente pegando a igreja ele fez com que a igreja, de casa em casa, anunciasse o Evangelho. Cada um daqueles que aceitavam o Senhor Jesus como seu Salvador abria um celular para que o Evangelho pudesse ser difundido. E esse elemento, casa, foi muito importante para o anúncio do Evangelho. Por quê? Vamos lá. Olha que interessante. Deixa eu dividir aqui a tela com você. Eu preparei especialmente para você que está me ouvindo agora um conjunto de conhecimentos que muitas vezes passam despercebidos, né? Desapercebidos de cada um de nós. E aí, o que acontece? Bem, a gente perde muito da grandeza do texto bíblico. Aqui, como você está vendo, tudo isso aqui é o nosso querido templo. Tá bom? E esse aqui é o nosso querido templo. Deixa eu ver se eu estou partilhando direitinho, só um pouquinho. Deixa eu olhar para cá. Não, estou partilhando. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o querido templo de Jerusalém. Você sabe perfeitamente que o templo só estava em Jerusalém. Nas outras cidades, você não tinha templos. Você tinha aquilo que nós chamamos de sinagoga. Já já eu te mostro a diferença. O grande templo de Jerusalém era um templo onde a adoração, onde os sacrifícios, onde o buscar de Deus era realizado. E é muito interessante esses dois locais. Aqui, o pátio dos gentios. E esse era um local. Aqui, aqui, aqui dentro tinha espaço para as ruinesas, a famosa Porta Formosa, onde Pedro e João realizaram, na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, aquele milagre. E olha que interessante. Nesse local aqui, pátio dos gentios, e nesse local aqui, chamado Pórticos de Salomão, o que nós temos? Nós temos aqui um espaço muito importante para a igreja primitiva. Ninguém pense que depois que a igreja começou, com os doze, que Jesus subiu aos céus e disse, ide, pregai o evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois nos confins da terra. Como você aprendeu na lição de número seis, ninguém pense que a igreja, ela desprezou de cara o templo. Não, o templo era um local de reunião, de oração, nossos queridos apóstolos, iam todo dia ao templo orar, buscar Deus. Só que eles aproveitavam esse espaço aqui, o pátio dos gentios. E aproveitaram aqui, esses pórticos aqui de Salomão. Isso aqui é muito interessante, porque aqui dentro é um espaço muito grande, onde as pessoas se sentavam e ouviam uns rabinos na época. Vou pegar essa partezinha aqui, que parece pequena, e ampliar para você. Está aqui, está vendo? Então, dentro desses pórticos, existiam locais de sombra, que na Palestina era uma coisa muito favorável, e aonde ensinos eram dados por rabiça. Aqui, por exemplo, nós podemos ver que aqui é um quadro ilustrativo de Cristo, ensinando a muitos. E os apóstolos aproveitaram esse espaço importante do tempo para poder literalmente pregar sobre Jesus ressuscitado. Daí, o ódio dos fariseus saduceus, dizendo, agora a coisa piorou, porque o mestre deles morreu, e agora eles estão aqui anunciando ressurreição no mestre deles. E aí, toda aquela encrenca, aquela loucura, né? Estevão é morto apedrejado, Pedro é preso, uma loucura, uma loucura, mas o evangelho crescendo, crescendo, crescendo. Resultado? Nos expulsaram do templo. Sem nenhum problema. Alguns anos depois, o templo seria destruído. O que a igreja fez? Bem, a igreja fez o seguinte, a igreja passou a se reunir em casas. Em casas. Aqui está uma típica casa judaica da época de Cristo. Tá bom? Aqui é um recorte, né? Absolutamente histórico, fotográfico. Você pode ver que é uma casa extremamente simples. Você pode ver aqui, ó, na maioria das vezes, um único local por onde entrava luz e ventilação, por causa do receio que se tinha dos ladrões, né? Aqui a querida porta. E veja que toda casa judaica tinha isso aqui, ó. Essa escada do lado de fora pra subir aqui e ficar em cima da casa. Isso aqui era muito importante para o judeu, porque além de secar muitos frutos aqui e muitas sementes aqui em cima, na época mais quente do ano, eles mesmo da família subiam aqui e aqui eles se refrescavam nas noites mais quentes e difíceis, né? Olha que interessante, né? Inclusive na época de Moisés, Moisés já tinha dito, ó, que essa parte aqui, ó, o parapeito aqui, deveria ter tantos metros pra não deixar cair, né? E havia uma punição pra quem não fizesse o outro cair. Pastor, peraí, como que era essa casa por dentro? Gente, olha como era simples. Uma casa por dentro, ela era exatamente assim, ó, dois cômodos. Aqui embaixo você tinha a dispensa, onde se guardava comida, a cozinha e um patiozinho. e ao lado onde ficavam os animais, tá? Eita, pastor, mas se era pequena, como é que ia caber, por exemplo, um boi e uma vaca? Gente, boi e vaca era só pra rico. 90% dos judeus era gente simples e pobre. E aí tinha no máximo aqui, ó, a ovelhinha, a cabra, entendeu, tá? E aqui na parte de cima, o que nós chamamos de andar superior, aonde a família dormia, aonde eles comiam, aqui, ó, onde produziu alguma coisa, aqui tem um tear pra produzir roupa, e aqui em cima, né, o nosso querido telhado, né? O nosso querido telhado, com muita palha e muitos, muita madeira. Era uma casa tão simples e ela era feita como as casas antigas. Você pega as paredes, coloca literalmente as vigas, né? E você recobre de barro, 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 barro com palha, né? Você consegue ver ainda muitas dessas casas bem no interior do país, aquelas chamadas casas de pau a pique. E, olha que interessante, como 80% da igreja era de gente simples, foi num local como esse que eles se reuniam, chamavam os vizinhos para literalmente ouvirem a palavra de Deus. Eles iam de casa em casa. Sério, pastor? Sério? Agora, olha que interessante, agora uma visão é um pouco mais realística do que era, né? Então, você pode ver aqui a casa, extremamente simples, o local dos animais, aqui exatamente. A dispensa, a cozinha, aqui em cima, o segundo andar, dividido em cômodos, no máximo, quatro cômodos para que a família sobrevivesse. e nas regiões mais pobres, cuidado com isso. Nas regiões mais pobres, como, por exemplo, onde Jesus cresceu, Nazaré, a maioria das casas era dentro de montes, era dentro de montanhas, as montanhas eram escavadas, tá? E ali se faziam grutas e essa estrutura estava dentro de montes. Agora, quem tinha uma condição social um pouquinho melhor, aí, obviamente, tinha a possibilidade de ter uma casa como essa aqui, tá bom? Mas, a grande maioria, sim, era essa estrutura dentro de uma pedra, dentro de uma pedra, tá? Você vê quão pobre era. E o que é interessante é que, quando você para e pensa, o que eram as vilas, né? Quando a Bíblia diz assim, vila e cidade. As vilas, irmãos, eram locais onde você tinha essas casinhas aqui, ó, uma do lado da outra, no meio delas, você tinha um poço muito grande para todo mundo poder pegar água, e não tinha nenhuma segurança a não ser as casas circundando assim uma a outra, entendeu? Já as cidades, além de ter as casas e ter os poços, tinha um número de casas muito maior e o que é interessante é que estas casas, mas, obviamente, elas eram muradas a cidade inteira. A cidade, ela tinha um grande muro protegendo, as vilas não tinham muro, né? Não tinham muro. E aí, o que é interessante, ó, vamos lá. A igreja primitiva, então, cresceu pregando nessas casas pequenas, porque 80% dessas casas judaicas eram 80% da igreja, e 80% da igreja era gente pobre e simples. Mas, também, também, você não pode esquecer disso, também você tinha 20% da igreja, que era de gente abastada, de gente com dinheiro. E aqui está uma casa judaica, ó que legal, aqui está uma casa judaica de alguém que era rico, tá? Então, por exemplo, a casa de Marta, Maria e Lázaro deveria ser uma casa como essa aqui, entendeu como é que é? As casas dos ricos que Jesus ia comer com aquele rico que entrou aquela pecadura, devia ser uma casa como essa. Se você parar e pensar, olha que interessante, a casa é enorme, ela tem um poço próprio para ela, ao contrário das outras que não tinham poços e que a pessoa para poder pegar água ia lá no meio da cidade ao poço que era de todo mundo e pegava água, né? A casa do rico tinha um poço só para ele. Ela era enorme, está vendo aqui a porta, né? Veja que não era só uma janelinha como a casa do pobre, são várias janelas. E veja que o terraço, essa parte superior da casa, não era pequenininha, era muito grande e algumas chegavam a ter dois terraços, tá? E, pastor, como é que era essa casa por dentro? Eu quero ver, tá? Eu também estou curioso, vamos lá. Era esse estilo a casa por dentro, tá? A casa de um rico. Veja que aqui está a parte central, né? E um local de convivência, um local onde eles estavam juntos e ali um poço, né? que era um privilégio dos ricos ter água dentro de casa. Eles tinham um local muito bem separado para os animais e aí o rico tinha condição de ter o que o pobre não tinha, que era um gado maior, né? Que era o boi, a vaca e etc. O pobre não, o pobre tinha um gado pequeno, né? Então, você tem um local específico para a realização de comida, bebida, que era a cozinha, você tinha um local específico, né? O terraço por ser muito grande, ele cabia à família e todos os empregados, tá vendo? Você tinha um local específico para comer, então toda vez que você verificar na Bíblia, Cristo comendo na casa de um rico, é exatamente isso aí, ó, tá? É uma mesa na forma de U, todo mundo sentado, mesas baixinhas, bem inclinado e Jesus ali comendo, não é verdade? Você tinha um local muito bom que era o dormitório, tá certo? Tudo muito bem separado, maravilhosamente fantástico, porque era de rico, né? E você tinha um local onde as mulheres produziam as roupas, o tear e tudo, né? E cozinhava e veja, que é um local com muitas, muitas pessoas e muitos servos. Pois é, o evangelho também atingiu a casa de gente assim, de gente muito rica. Se você parar e pensar, José de Arimateia, né? Que foi quem cedeu o túmulo para Cristo, devia ter uma casa como essa. Nicodemus, que foi conversar com Cristo e depois foi ajudar José de Arimateia a enterrar Jesus, pegando o corpo de Jesus, deveria ter uma casa como essa. Então, o evangelho iniciou ali, eu vou parar exatamente aqui, né? O evangelho ele iniciou exatamente exatamente nesses locales, ali em Jerusalém, tá? Ali em Jerusalém. É como está na revista e é como os pastores responsáveis pela lição número 6 ensinaram. A gente começou pregando em Jerusalém. Pregando onde? Pregando nas ruas e no templo. Fomos expulsos do templo, das ruas, ficava muito perigoso, mas muita gente aceitou Jesus. Quem aceitava abria a sua casa. Podia ser pobre, podia ser rico. Imediatamente a casa era aberta e os apóstolos iam, e os apóstolos pegavam, e o Senhor confirmava com milagres a mensagem e o evangelho explodiu em Jerusalém. Explodiu em Jerusalém. Agora vem uma pergunta, pastor, mas como foi que o evangelho chegou aos outros locais? Porque a Bíblia, ela nos fala que Felipe foi a Samaria, ela nos fala que Pedro foi a casa do Centurião, ela nos fala do evangelho chegando a outras localidades. Como é que isso aconteceu? As casas também foram importantes para a pregação do evangelho? Ok, Aquecendo o Coração termina hoje por aqui, mas amanhã nós estaremos juntos nesse segundo grande ponto que aí a gente vai ver como é que o evangelho atingiu outras localidades, principalmente entre os romanos e você vai adorar saber como era a casa de um romano e mas isso é amanhã. Um beijo no seu coração, obrigado por esses minutos preciosos que você me deu e aqueça seu coração porque a próxima lição da Escola Dominical será maravilhosa. Deus abençoe a todos. A paz Senhor.